A Guarda Civil foi acionada ao terminal central da cidade de Piracicaba, onde dava conta que adolescentes estariam consumindo bebida alcoólica. Estou aqui com o GC Valadão. GC, vocês foram atender a essa ocorrência, onde possivelmente menores estavam consumindo bebidas alcoólicas, e acabou encontrando outro produto ali? Isso, nós recebemos informação com usuários do terminal de ônibus, que havia garotos fazendo uso de bebida alcoólica. Ao fazer a averiguação, juntamente com os companheiros, verificamos que eles possuíam uma pochete, e dentro dessa pochete, ao solicitar que entregasse a pochete para averiguar, tinha vários frascos de lança-perfume, aparentemente sendo lança-perfume, onde vai ser periciado e vai ser constatado se é lança-perfume ou não. Diante dos fatos, pedimos aos garotos que entregassem as pochetes, e levamos eles para ser melhor averiguados, para não constrangir os mesmos dentro do terminal. E ele disse o que ele estaria fazendo com esse produto ali dentro do terminal central? Eles estavam indo para a festa do milho lá em Tanquinho, falou que ia ser para o uso próprio deles e de outros garotos. Diz ele que não ia comercializar. Ele estava com 50 frascos, eles iam consumir todos os 50, então ele dizendo isso, né? Segundo os garotos, sim, ele ia consumir todo o produto, 50 frascos. Além do rapaz ali que estava com esse lança-perfume, tinha um outro também, né, grande? Isso, quando eles adentraram dentro do ônibus, para se dirigir até a festa do milho, eles começaram uma algazarra pelo local, onde nós abordamos o ônibus inteiro, fizemos todos descerem, e visualizamos um indivíduo dentro do ônibus com uma mochila, e quando desceu do ônibus, ele deixou a mochila dentro do ônibus. E quando foi feita a veriguação na mochila do mesmo, foi localizado um revólver calibre 22. Então, graças a vocês terem percebido que ele entrou com a mochila e desceu sem, que conseguiu obter êxito e apreender uma arma de fogo? É positivo. Dessa forma aí, foi evitado males maiores aí que poderiam acontecer numa festa onde estaria praticamente lotado o local, né? E esse já é maior de idade, né? Esse já está com 18 anos já. O que vai ser feito com ele? Até o momento, o delegado ainda está apreciando a ocorrência para determinar o que vai ser feito de elaboração no boletim de ocorrência.